Ó gente, meu feijão fresquinho, molho lambão, só um pouquinho, pirão e moqueca de peixe vermelho. Gente, esse almoço aqui tá sendo feito 9 horas da noite. É porque eu não tive tempo, eu tava ocupado de manhã e... Ai, ai, agora que eu consegui fazer. Não fiz arroz hoje, eu vou comer de mão, né, com farinha, pirão, o peixe e a pimenta. Também tem uma cervejinha, nós ganhamos de presente de uma amiga nossa. Hoje é sexta-feira, mas já é tarde da noite, então eu já posso beber, eu não bebo durante o dia. Outra coisa, meus vizinhos lá na frente estão fazendo a festinha de São João, só que aí eu não fui, né. Porque o Ricardo não tá aqui, o Ricardo tá na casa do pai do Adilson hoje. Mas aí eu fritei pra eles uns peixes empanados, fiz uma farofa, um molho lambão, botei as colheres descartáveis e mandei pra eles uma bandeja cheia de peixe com farofa e pimenta. Mas eu não pude ir, mas amanhã eu vou lá. Então vamos pro vídeo. Vamos, gente, almoçar. Ah, não, brincadeira. Isso é brincadeira, né? Bom, gente, vou tomar uma cervejinha. Ó. Aqui foi presente de uma amiga que mandou. Tem aqui, ó, o tal do molho lambão. É, mosca. Nem no São João você não me deixa em paz. Comer de mão, gente. Que Deus abençoe esse alimento, abençoe a vida de cada um de vocês. Aonde esse vídeo chegar, que a prosperidade chegue também. Viu? Um São João de paz, de prosperidade para todos. Como será que começou essa tradição de Junina? Negócio de quadrilha, essas coisas. Alguém sabe me informar aí? Aqui em Maraú é servido licor de janebapo. Agora parece... Ó o pilhãozinho, ó. Hum. Agora pareceu tanto tipo de licor. O coitado do janebapo chega a estar escurraçado. É um licor triste. Só sei de uma coisa. Com licor ou sem licor. No meu São João eu sinto uma falta muito grande de muitas coisas que não tem mais. se alguém de Maraú estiver assistindo esse vídeo e for da minha idade vai saber do que eu estou falando. Hoje, dia 23 uma hora dessa tinha a quadrilha na Avenida Baitaba. a prefeitura dava dava tecido para fazer as roupas. eu falei isso até isso esse dia aqui. Hum. Enfeitava as ruas de bambu, bananeira, cana, pé de cana. Eita, cervejinha braba, viu? Cerveja malvada. Tive que parar o vídeo aqui que uma amiga ligou. É ruim gravar de noite, né? Que a imagem não fica boa, mas eu não podia deixar de gravar essa comida gostosa. A comida foi feita para o canal. Hum. 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 Eu como carne, mas eu gosto mais de peixe. Minha perna não está bem não, viu, gente? Hum. Machucou em alguma coisa? Hum. Tô sentindo que hoje ela está melhor. Hum. 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 Deus te abençoe, viu, minha amiga. Hum. 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 Que delícia, viu? As espinhas também é delícia. Hum. Ai, que delícia de cerveja. Peixe maravilhoso. Peixe maravilhoso. Peixe maravilhoso. Teve milho hoje cozido aqui, amendoim. Me arrependi de ter comprado milho. A Dilson fez canjica lá, mingau. Eu não tenho uma invocação pra essas coisas, não. Se tivesse meu foguinho de lenha... Veja o que ele tá morando lá em cima. Muito melhor. Ah, gente, essa cabecinha de peixe aqui, um luxo. Ai, mosca maldita. Não, maldita não, né? Desculpa, mosquinha. Mosca bendita. A fulaninha tá ali me olhando de longe pensando que eu vou dar peixe a ela, mas isso aí eu não dou não, viu gente? Franguinho eu ainda dou, mas peixe é meio complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que está tendo uma festa de São João, lá onde a Nath Ramos mora. Um gandu. Deixa eu ver ela postando. Olha que vai ter festa, porém amanhã. Amanhã é sábado, né? Não deu nem para fazer uma fogueirinha. Eu acho que fogueira aqui em casa, para eu que sou de Ansan, acho que não combina não. Um gandu. No dia da festa de Corre e Damião, a gente soltou uns fogos aí no quintal. Então, pego fogo em tudo aí. Amém. 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 Gente, comer peixe é isso mesmo, tá? É assim que a gente acha as espinhas, ó. Não vou aguentar mais não, queria muito comer mais um pedacinho, mas não vou não. Que delícia gente, olha a cara do coitado do peixe, a boca, é meu amigo. Lutou, lutou. Eu conheço gente que come essas cabeças do peixe tudo aqui ó, minha mãe mesmo. É rainha ó. Pra mim não dá não. Gente, me perdoe, quem não gosta aqui eu como de mão. Ah, teve gente que falou aí que é porcaria. Mas eu como sim. Sobre o sorteio do brinde, calma, calma que minha proposta tá de pé. Vocês só me organizaram umas coisas aqui, mas a gente vai sortear assim, tá bom? Beijo, que Deus abençoe todos vocês, livre vocês do mal. Tchau. Tchau.